Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é para falar com os intermediários. Então você saiu daquele período de adaptação, do básico, e agora você é um aluno intermediário e o professor começa a te sugerir alguns treinos com um pouco mais de intensidade. Você precisa se preparar para esse tipo de atividade. É o que nós vamos ver depois da vinheta. Então pessoal, você saiu do básico, você agora é um aluno intermediário. Você agora está pronto para executar algumas séries aeróbicas, algumas séries anaeróbicas, séries para melhorar o condicionamento físico do aluno, da aluna. Enfim, é uma série que vai fazer com que você melhore os seus níveis de aptidão física. Mas para isso, é importante você entender que existem algumas regras que você precisa respeitar. Ou seja, então agora, como você não é mais aluno iniciante, você é um aluno intermediário, você não pode mais fazer aqueles comportamentos do aluno básico. O comportamento do aluno básico é simplesmente não respeitar a alimentação, não respeitar a hidratação. Muitas vezes ele cai na água e o professor pergunta, e aí, você, está tudo bem com você hoje? Você está alimentado para fazer a atividade de hoje? Não comi nada e você hidratou pelo menos? Trouxe um squeezezinho, uma garrafinha para você hidratar ao longo da aula? Não, eles não vão lembrar disso. São muito básicos, estão aprendendo a nadar ainda. Eles acham que por mais que faça atividades mais simples, com um intervalo maior, não vai cansar tanto, não vai perder tanta energia e principalmente não vai desidratar. Muito pelo contrário, você está fazendo uma atividade física, então você desidrata sim. E o aluno quando vai para o intermediário, ele precisa ter um comportamento diferente. Agora sim, ele precisa de uma garrafinha com muito mais ênfase do que o aluno de base. Porque agora ele vai fazer trabalhos anaeróbicos, trabalhos aeróbicos, aquelas séries de potência, aquelas séries de resistência. Vai fazer um volume maior na natação e ele precisa necessariamente da hidratação, precisa também ter comido um carboidrato, uma glicose rápida para se quebrar, para utilizar como energia no treino. Ele precisa disso tudo. E muitas vezes as pessoas deixam de comer alguma coisa porque querem treinar para gastar caloria para emagrecer. E não é assim que funciona o emagrecimento. Tem zonas de emagrecimento no que se refere a frequência cardíaca, limiar aeróbio. Tudo isso conta. Não é só você ficar em jejum e tentar executar as atividades achando que vai dar um upgrade no processo de emagrecimento. E não vai funcionar. Precisa respeitar o seu corpo, precisa respeitar os estímulos que são dados também. E quando você está executando qualquer tipo de atividade, qualquer exercício físico, você precisa entender que é necessário ter a suplementação, é necessário ter a hidratação para que o exercício, a atividade funcione com sucesso. Então para isso é importante seguir essas regras. Então hoje o treino é aeróbio. Nós vamos fazer um teste de 30 minutos para ver como é que está o seu condicionamento. Leve água, leve uma maçã, uma banana, enfim, frutas para você comer, que é de fácil quebra. Principalmente a banana, tem carboidrato, a banana pode te ajudar no que se refere à energia. A maçã vai demorar um pouquinho mais a digestão, mas é importante você ter frutas mais rápido. Um exemplo bacana seria uma barrinha de cereal. Para você que é diabético, tem que tomar cuidado, precisa tomar cuidado, porque não é todo carboidrato que você deve consumir. Você tem que ver o seu índice glicêmico, se está controlado, a sua glicemia está controlada. Precisa ver tudo isso para você iniciar a tarefa, iniciar a atividade física. Mas o aluno, aquele aluno que não tem diabetes, é um aluno de frequência cardíaca normal, mas é um aluno intermediário e está começando a intensidade, tem que levar também. Precisa levar água, precisa consumir o carboidrato de fácil quebra, precisa ter energia para treinar. Senão vai se desgastar muito, vai entrar em fadiga mais cedo, o treino não vai fluir. E agora está começando um trabalho de resistência. Claro que o professor, quando monta esses trabalhos de resistência, ele não vai partir para a intensidade alta já no primeiro momento. Seria louco fazer isso, mesmo porque o aluno, ainda assim, por mais que seja intermediário, ele precisa trabalhar a técnica do nada. Então isso é muito importante. E para isso é importante o professor dosar as intensidades, mas dar estímulos que de fato gere a adaptação e melhore o condicionamento físico do aluno. E qual que é a parte do aluno? Suplementar, hidratar, para não ter problema na hora do treino. Geralmente as atividades feitas para os alunos adultos são de uma hora. Você vai ficar uma hora nadando e outra, quando você nada, você sua. As pessoas não entendem isso. Está na água, não percebe o suor. Mas acontece quando você faz um trabalho com uma intensidade maior, mais alta. Você vai superaquecer o corpo. É natural de você suar porque o seu organismo vai liberar ali energia para você resfriar o corpo. Então você vai perder também energia. 25% ali é só para resfriamento do corpo. E os outros 25% você ainda usa durante o seu metabolismo, durante a aceleração do metabolismo, para manter ali a manutenção do teu corpo. Mas aí você precisa hidratar porque você perde líquido na água sim. É importante a hidratação. Então para você aluno intermediário, para você aluna intermediária, você precisa tomar cuidado com o que você come antes do treino, tomar cuidado com a sua hidratação durante o treino. Leve o squeezezinho, a garrafinha, faz a série, vai ter um intervalo de recuperação mesmo, vai lá, dá uma hidratada, volta, faz a série de novo. Esse é o tipo de comportamento do aluno que é consciente. Do aluno que de fato ele entende que está fazendo uma atividade de alta intensidade e que necessariamente precisa da hidratação. Então é importante pessoal, cuidar da alimentação antes do treino e hidratar durante o treino. Isso é muito importante. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá o seu like. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecê-lo ainda mais. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.